Hoje jogando PES 2021, decidi fazer uma loucura utilizando o patch da equipe Goggles, que é o melhor do mercado e é 100% atualizado. Eu peguei e criei uma Master League com o Flamengo, mas eu não vou jogar de episódios em episódios. Eu vou jogar ele por 24 horas seguidas pra tentar chegar ao final de uma temporada e conquistar tudo, ou pelo menos vou tentar conquistar. Será que vai dar bom? Logo de cara eu já falei aí pro Landim, presidente do Flamengo, pro Marco Brás e também pro Juan, eu quero ganhar a Libertadores. Logo de cara a diretoria já me avisou, você vai ter a Libertadores, o Brasileiro, a Copa do Brasil e quem sabe o Mundial se ganhar a Liberta. Não dá pra esconder pra ninguém que o elenco do Flamengo é muito bom e é um dos candidatos ao título. Temos vários jogadores, o Gabigol tava aqui, mas ele ainda tava no antidoping, então provavelmente a gente não vai poder usar. Com os nossos R$ 400 milhões e 51 de orçamento de salário, eu fui em busca. Já meti a braba e mandei uma oferta pro Neymar... Não, tô brincando. Eu resgatei o Marcos Leonardo do time do Benfica. E olha o cara já chegando aí pra dar entrevista com a camisa rubro-negra. É ele e o Pedro disputando a vaga, se um tiver cansado eu já vou ter um outro grande jogador. Ainda ficamos de boa porque tínhamos R$ 225 milhões, mas eu vou gastar isso só na próxima janela. Ajustei o nosso time, botei os caras bem ofensivos, Arrascaeta e Dela Cruz bem à frente, com o Cebolinha na esquerda, o Araújo na direita, o Pedro centroavante e o Gerson de volante, Ayrton Lucas e Wesley nas laterais, Fabrício Bruno e Léo Pereira de zagueiro e o Rossi de goleiro. Temporada começava no Maracanã com a Copa do Brasil. Encarando o Guarani, logo de cara, tava bem tranquilo, a gente meteu o sarrapo neles. O primeiro gol da temporada foi do Pedro e o Marcos Leonardo tava secando. Ele queria ser o titular. O Flamengo! A verdade é que nos dois jogos a gente venceu por 4x1. Viramos o Cruzeiro 2x1 na terceira fase. No entanto, fomos eliminados pelo maior rival nas quartas de final. Naquele momento, o Tite já tava sendo muito pressionado. O Arrascaeta tava como capitão Marcos Braz com aquela cara de bobão e a diretoria falando. A Libertadores é obrigação. E num grupo com o San Lorenzo Nacional e América de Cali, a estreia com o San Lorenzo Marcos Leonardo começou de titular. Usou a 13 do lendário Gazalho Mãozagalo e fez 1x0. O Mengão começou bem a Libertadores. Enquanto a Libertadores tava bombando, o brasileiro tava começando. E dessa vez o Arrascaeta nem quis ir pra entrevista. E aquela conversa do vestiário era cada vez mais tensa. Porque apesar do bom início na Libertadores, a torcida cobra muito. E essa visão do Maraca é lindona. As cutscenes são sensacionais. E tudo isso você encontra no Google's Pet. O link tá na descrição. É o melhor pet pra PES 2021 do planeta. Mosaico lindão também pra início de brasileiro. Tudo isso só tem nesse pet. E não era pra mentir não. Mas o Flamengo tava fazendo o seu melhor jogo em anos. Um inacreditável 7x0 pra cima do Botafogo com 6 gols pro Pedro. Pelos 6 gols, os caras falaram pro Pedro levar duas bolas pra casa. E ele falou que nesse momento já tava com 3. Diretoria chamava o Tite pra conversa e falava. Cara, eu tô curtindo hein mano. Tu meteu 7? Aí sim hein, Landim tá felizinho. Mas eis que deu uma apertada na Libertadores. Ficamos confiantes e quando a gente foi ver. O time ia pra última rodada com chances de ficar de fora das oitavas. Ou então que a gente andando pelas dependências inteiras com o Landim. Em todas as cenas só pra mostrar pra vocês mesmo. O Landim falou ó. Tem clássico contra o Fluminense ainda. E o Tite foi pra mais uma entrevista. Começando a ficar pressionado de novo. Ficou um cano com aquela cara que eu vou fazer gol e dificultar a situação do Mengão. Acabou que não. O Tite comemorando muitão. Porque o Pedro aos 70 minutos fez o segundo do Mengão. E era mando de campo do Fluminense. As cores ali tão com as do Fluminense. A torcida em 4K chorando em 4K. O Flamengo vai com tudo pra garantir a vaga pras oitavas da Liberta. Esse jogo foi pela oitava rodada. E naquela altura a gente assumia a liderança do brasileiro. O goleirão aí do São Lourenço tava falando papo reto. Primeiro tempo terminou e a gente vai eliminar o Flamengo. Coitadinho dele que não sabia que tínhamos Marcos, Leonardo e Pedro. Metiu os dois ali no ataque e fizemos a festa nessa jogada de toda qualidade. Foi mais raça que qualquer coisa. Zagueiros trombando, batendo cabeça. E Marcos, Leonardo guardando. Fim da história então. 1x0 a gente fica em segundo apenas no saldo de gols atrás do Nacional. Nas oitavas encaramos o Serro e no primeiro jogo 1x0 fora de casa. Enquanto isso o time perdia no brasileiro e a gente amargava a segunda posição. Nesse momento o Tite recebia algumas ofertas e pensava em ir até pro futebol chinês e ganhar uma grana maneira. Mas dissemos não. O Vitor Hugo tinha ganhado o efeito mestre e o Arrascaeta tava mandando a conversa direta com ele. E a janela também abria. Sabendo da importância de buscar o título brasileiro e reforçar o time pra liberta. O Landim falou. Pode gastar. Vamos meter a grana aí e buscar grandes reforços. Marcos Braz olhando feio pra ele. O Juan com cara de que... O que que eu tô fazendo aqui? O Alan tava felizão com o Pedro. Mas ele não tava jogando bem não. Negociei alguns contratos. O Cleiton. O Cleiton zagueiro. Vamos vender e ganhar uma grana em cima. O Varela a gente também negocia porque não tá jogando nada nem no banco fica. Davi Luiz aí não tem como né cara. Eu não vou renovar o contrato dele. Eu vou vender o cara pro Fortaleza. E acabei investindo em um outro grande lateral jovem. O Ian Couto que foi convocado recentemente pra Celesta. Tá no Girona. Uma multa de 62. Ele quer jogar no Flamengo. Damos 3 anos de contrato. Pra dar uma reformulada no elenco e ter uma boa peça pro banco reserva do De La Cruz e do Arrasca. Eu tentei o Oscar novamente. Flamengo já tentou ele várias vezes e nunca deu certo. Só que dessa vez o time tava querendo vender o cara por 89 milhões. Eu acabei que dei 3 anos, 2 anos, ele 3 não quis. E mandei a oferta assim mesmo. Fim da história. A diretoria queria que abaixasse o preço ali pro Ian Couto. Mas eu disse não. Eu vou pagar isso mesmo que eu tô com pressa. E foi assim que o Ian Couto chegou às dependências rubro-negras. Já mandando o papo reto. O Landim que não queria pagar. Depois fingiu que queria. Só pra puxar saco do jogador. É isso aí mano. Mas o Landim tava mão de vaca. Ainda chamou o Tite pra conversar e falou que não tinha uma carteira sem fundo não. Que era pra começar a economizar. O Tite falou. Tá bom, mas se o Oscar não vir, eu vou meter o pé. E acabou então que o Landim aceitou e o Oscar também chegou. O Oscar ficou como opção no banco de reservas pro De La Cruz e pro Arrasca. E o Léo Ortiz ganhou a vaga de titular do Léo Pereira que começou a jogar mal. E agora com os reforços, o Flamengo tinha oito pontos pra buscar do Inter e tentar ser o campeão brasileiro. E no jogo da volta, oitavas de final da Liberta. Olha a lamancinha da defesa do San Lorenzo. Deixando o Flamengo fazer mais um. A gente mete essa bola na rede e é o quarto gol. Eu achei que o Pedro tava impedido. Mas sei lá hein, parece que não. Com tudo isso, no fim do jogo, os 4x0, a gente avançava pras quartas e, obviamente, muito candidato ao título. O Pedro tava jogando muito e tirava as chances aí do Marcos Leonardo. O Mbappé foi o eleito melhor da Europa e, manos, no Brasileiro a gente tava na segunda posição. Mas o Inter conseguia aumentar a diferença pra 10. Chegou a ficar 15 pontos na nossa frente. E chegava o clássico aí contra o Fluminense. E era nada mais, nada menos do que as quartas de final da Libertadores. O time tava treinando forte porque era a maior decisão da temporada. E sabíamos que uma vitória ali ia deixar a gente muito próximo do sonho do Tetra na Liberta. Vai estragar a festa, ganhamos velocidade ali com o Felipe Melo marcando. Bola sobrou e eu acabei desperdiçando. E nessa jogada acertei o tapa ali pro Cebolinha. Aqui girou, voltou pro Arrasca. A gente botava o Fluminense na dancinha. E o Pedroca metia a lei do ex. 4x0 no primeiro jogo e mais uma vitória no segundo. Já no top 4 da América na Libertadores, o Tite tava cada vez mais confiante. E o time desacreditado no Brasileiro. Botava reserva no Brasileiro pra gente focar na Libertadores. Com isso, o Internacional aí já bem antes já era considerado campeão. Desde 1979, o Colorado ganhava um título. E os caras aí brigando pelo rebaixamento. Eu vou ser sincero que as semifinais foram muito fáceis. A gente eliminou o Alianza Lima com 5x0. E pegaríamos o Boca Juniors na decisão da Libertadores. O Brasileiro faltava uma rodada. A gente já tinha garantido a segunda posição. O Cuiabá já era rebaixado. O Cruzeiro, Vitória, Juventude e Fortaleza lutavam por uma única vaga pra escapar. A artilharia do Brasileiro também tava com o Pedro. Inacreditáveis 28 gols. E da Libertadores, olha o que a gente fez. Pedro Arrascaeta e Luiz Araújo. Um trio aí na liderança. E a decisão foi sorteada no Maracanã. A taça da Libertadores icônica desse jeito. Você só encontra aqui no Google's Patch. É o link na descrição. É pra PC. Mas tem versão do melhor option file do mundo. Pra Playstation 4 e Playstation 5. Pode ser bloqueado. Pode ser desbloqueado. Funciona da mesma maneira. E que maneiro tá isso, hein? Que maneiro tá esse jogo, irmão. Bora pra cima. E buscar essa vitória. Primeiro ataque é do Boca. Aqui tentava, a gente recupera. Léo Ortiz pro Pedro. Acabem contra. Ataque quente do Mengão. Os artilheiros tão ali. O Arrasca já passou. Mas a bola é no Cebola. Devolve. Luiz Araújo. Olha a pinta que a gente mete. Bola na área pro Pedro. No travessão, meu irmão. Quando a gente pegava o meio campo com o Delacruz, era difícil pros adversários. A tabelinha com o Cebolinha. Ele ficou de frente. Carregou. Preparou. E o goleiro defende. Mas o rebote é todo nosso. Não sai o gol. Em bola dividida. Ela pinga. Ela sobra. O Pedro olha. O Araújo recebe. Devolve. Pedro oca. É gol do Flamengo. Pode ser o do Tetra na Libertadores da América. Do Flamengo. É desse jeito. Só que o Cavani era danadinho. Era safadinho. E ele não deixou barato. Meteu o gol pro Boca aos 59. E foi recebendo esse lançamento. E o Léo Ortiz que tomou a vaga do Léo Pereira. Meu Deus. Só que aí tu tá achando o que, mano? É Maracanã. É Pedrão. O Pedro tá demais. O Mengão volta à frente. E ainda uma ilustrada na chuveira do Arrasca. Liga como foi o lance. Pegamos e fomos tocando do Arrasca pro Pedro. Do Pedro. Pra rede. No ângulo. E fim da história. O Boca só chora. E o Flamengo conquista a Libertadores da América. Só vamos, cara. Estamos no Mundial de Clubes. Nesse período, o Brasileiro terminou. A gente perdeu pro Inter. Mas ficou lá em segundo. O Cuiabá, o Vitória, o Juventude e o Fortaleza foram rebaixados. E a seleção? Tinha o Pedrão, tinha o De La Cruz e o Ian Couto. O Mbappé também foi eleito bola de ouro. Mundial de Clubes ia começar e o chaveamento deu Flamengo versus Alnars de Cristiano. Dá uma ligada. O City ia pegar o Uau ali. Primeiro tempo terminava 0x0. Cristiano finalizou. O Pedro acertou 3, mas ninguém fazia o gol. E ao fim do jogo, a gente saía vitorioso porque o Arrascaeta meteu o gol aos 62. E foi esse gol aí, mano. O Pedro bateu, o goleiro defendeu. Bola voltou. Luiz Araújo pro Arrasca. O vacilo do goleiro. Hum, ele ajudou a gente. O City também só 1x0 pra cima do Uau ali. E o Flamengo teria a chance do B-Mundial. Pra decisão do Mundial, o estádio era esse aí. O mosaico tava maneiro pras duas torcidas, mas a gente sabia da diferença técnica. E mesmo assim a gente queria, porque queria, essa taça aí. E começamos como, mano? Nessa saída. Só grita, Luiz Roberto. Tabelinha envolvente. Bola pro Araújo. Biquinho nela. A marcação europeia acha que ganha de qualquer time sul-americano quando quer. Mas a gente tava entrosado e tava, obviamente, na busca do gol. E não parava aí. Pedroca metia o segundo. E na tela pra você ver. City, City. Olha o que o cara fez tentando tocar pro Haaland. A gente recuperou a bola. Veio só na troca de passes. E novamente, ó. Um jogador do nosso ataque sobrando. E era o artilheiro. Pedroca. 2x0. E acabou, mano. Depois de picar com a bunda doendo de sentar nessa cadeira o dia inteiro. Eu consegui trazer esse vídeo pra vocês. E não conquistamos a Copa do Brasil. Não ganhamos o brasileiro. Mas ganhamos a Libertadores, o Mundial. Mostramos várias cutscenes inéditas e exclusivas aqui do patch. Que trazem essa imersão incrível. Que, aliás, se você curtiu o vídeo. Já deixa o like aí. Se inscreve. Ativa o sininho. Me siga no Instagram. E dá uma ligada na descrição. Adquira agora mesmo o melhor patch da história pra PES 2021 de PC. Caso você não tenha o PES. Tem a opção aí embaixo com o PES junto. Da versão completa com o patch. Da versão reduzida. Caso o seu HD não tenha tantos gigas. Em cada clique do anúncio aí. Você vai ver o que cada PES tem. O que cada tamanho vai ter. De 100 gigas a 300, se eu não me engano. É isso aí. Tem também o option file pra PES 2020 e 2021. Com série A, série B, série C, campeonato paulista. Muita imersão. E o patch pro PES 2017. Completarço pro PES 2013. E também completo pra IFC 24, FIFA 23 e muito mais. Tamo junto rapaziada. Valeu pelo apoio e por assistir até aqui. Comente eu assistir pra eu saber. Tamo junto e até a próxima.